Na casa do poeta agora aqui ó, com um dos caretas do bobinho aí ó, na casa do poeta agora Nós vamos botar no Youtube aqui para a galera ver lá em São Paulo Aí sim, é que isso é maneiro a galera Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Valeu, Copão Pisado é seguro Pisado é seguro Olha aí, macaxeiro Olha o ferro aí, ferro esse ano está de raqueiro, viu Bote Pisado é seguro Pisado é seguro Pisado é seguro